Graças a Deus, quando tu adentra a casa espírita, procure buscar a melhor vibração, apacente seu coração e desde já comece a fazer sua prece, a prece é a forma de tu se comunicar, de tu falar com o invisível, basta os pensamentos, prece em pensamento, pois tu precisa de um caminho, tu precisa de uma direção, de uma resposta e para que tudo ocorra dentro do bem, prepare o coração no bem para ser ajudado, para tudo e todas as coisas, o primeiro passo é a prece, sempre, para todos os lugares, para todas as coisas que deseja resolver, o primeiro passo, a prece, sempre, o segundo passo, as atitudes, o que você vai fazer dentro da vibração da prece que você faz, pois é pela vibração da prece que as atitudes do dia precisam ser feitas, de tudo que parte de ti, não pode fazer mal a ninguém, não pode prejudicar ninguém e de forma alguma tu pode pensar em crescer, prosperar, ao custo de mentiras, ao custo dos males, a sua própria vida ou a vida alheia, as atitudes refletem o seu conhecimento e a sua vibração, procure conhecer-se, procure conhecer quem você é, experimente conhecer a sua vibração, experimente tirar um autorretrato, experimente tirar uma fotografia e veja se você gosta, sem forçar expressão, uma forma natural, veja como você se apresenta, muitas das vezes vezes você precisa mudar o jeito de olhar, a expressão labial, a expressão facial, arrumar os cabelos, aí tu vai tirar uma fotografia de uma imagem arranjada em ti, quando a verdadeira faz-se de cada um, precisa ser de dentro para fora, o estado de alma que cada um precisa ter, principalmente quando precisa ou quer alcançar alguma coisa, o que é natural em ti, é o que será natural no seu dia a dia, pois se você transmite qualquer falsa informação, o passar do tempo vai lhe criar dificuldade nas ambiências, nos relacionamentos, em tudo que envolve a sua vida e cada um vem buscar uma resposta a uma vida que parecia até então segura, a um relacionamento que até então parecia feliz, com coisas materiais que supriam a vida, uma boa casa, dinheiro, tudo isso parecia ser uma base boa, feliz, por que então ocorrem separações, nos abandonos, quando nós buscamos demais as coisas materiais, e quase não temos tempo para convivência dentro do próprio ciclo de família, nós vamos nos distanciando vibracionalmente, os elos que até então nos uniam, vão ficando enfraquecidos, e sempre vai surgindo alguém que vai preenchendo esse espaço, aí o relacionamento do qual você estava convivendo, parece não ter mais sentido, a vibração já não ajuda, essa pergunta, a ambiência familiar não é a mesma, a insatisfação de convivência, aí vem a correção de rumos do destino, aí vem as separações, onde cada um vai refletir o que de errado fez, essa pergunta, no que é que eu estou errando, eu tenho tudo, trabalho bastante, coloquei todas as coisas dentro de casa, mas isso é o suficiente, você colocar coisas dentro da sua casa, você está dentro da casa, você está dentro dessa vibração que você quer, todas as coisas na vida, precisam ser bem planejadas, para que você não quebre a cara, desde trabalho que você queira, você precisa planejar o que você sabe, você precisa saber se o que você sabe, seja suficiente para ser quem você é, quando você não investe em ti, você fica apenas sonhando, e olhando aqueles que se sacrificam nos estudos, alcançar os sonhos, que até então pareciam ser iguais aos seus, a mesma coisa com relacionamentos, é preciso o tempo de convivência, o namoro, cada um vivendo na sua casa, para você não se precipitar, viu, gostou, vai morar junto, depois quebra a cara, na semana seguinte, no mês seguinte, a relação não é duradoura, porque não se conhecem, foram apenas os instintos e as necessidades, que fizeram com que essa explosão de energia, fizesse essa necessidade de morar junto, mas depois vai tendo a convivência, as decepções, com isso, não conseguem manter, toda vez que tu não planeja, as coisas que você quer, sempre ocorrem, os problemas que vão causar desarmonia, casamento não é sociedade, não são os bens materiais, que mantêm o amor, não são as situações econômicas, que mantêm uma boa relação, quando existe o amor, quando há amor, sempre há uma forma de completar o relacionamento, na dificuldade, ficam mais juntos, se ajudam mais, e não ficam logo achando que estão se sacrificando demais, perdendo demais, ou se acha que está perdendo tempo, sendo que o próprio processo de nascimento, de convivência trazida, é para haver acertos vibracionais, e comunhão na evolução, para que a vida terrena, possa trazer um bom reflexo, da vida eterna, que você quer ter, e não adianta achar que, se viveu bem, ou viveu mal, nessa vida, na outra vida, tu não vai querer nem saber, pois os laços, que os unem, faz com que, o tempo, não seja medido, conforme o relógio cronológico, humano, e sim, espiritual, eterno, tudo que vai fazer, coloca num papel, todos os teus sonhos, coloque num papel, mas, analise a sua capacidade, você se preparou, para viver o teu sonho, você está preparado, para o trabalho que você quer, você está preparado, para ter a relação, que você quer ter, ou primeiro, você vai ter, depois, tu vai ver, o que vai fazer, aí sim, tu perde tempo, aí tu perde, o contexto, da sua própria, vibração, da sua própria evolução, dos teus sonhos, aí tu fica revoltado, e o pior, você cria um vínculo, um vínculo, um vínculo, que depois, vai lhe trazer problemas, e com isso, tu vai prejudicar, toda a jornada terrena, não tenha pressa, planeje antes, não importa o tempo, que demore, não tenha pressa, para morar junto, siga, os padrões, de conhecimento, tu pensa, que conhece as pessoas, tu pensa, que conhece o companheiro, a companheira, tu pensa, que se conhece, quando o Espírito, lhe fala, os cuidados, que tu precisa ter, é para que você, não tenha pressa, e não ache, que está ficando velho, ou ficando velha, pois, a reencarnação, de cada um, é para poder, corrigir os erros, e se acertar, nessa existência, faça o bem, a si mesmo, invista, em você mesmo, se desdobre, no estudo, trabalho, e na fé, sempre tenha tempo, para a fé, sempre tenha tempo, de cuidar, da tua alma, senão, tu vai construir, nada, cuide da alma, preste atenção, aos ensinamentos, do Cristo, busque a Deus, sempre, em primeiro lugar, porque Deus, e a sua alma, é você cuidar, da sua fé, das suas crenças, é você fazer preces, fazer caridade, ter tempo, para você, as casas espirituais, as igrejas, foram trazidas, na terra, para cuidar, da alma, os empresários, que reencarnaram, e criaram as indústrias, reencarnaram, para que você, desenvolva, as suas habilidades, profissionais, e desenvolva, suas habilidades, intelectuais, mas, as igrejas, vieram na terra, para poder, te ajudar, a evoluir, no seu coração, na sua alma, por isso, há tantas, há tantas, formas, de falar em Deus, há tantas, manifestações, em Deus, que é para cuidar, de você, do jeito, que você, possa entender, os que estão, dentro desta casa, estão sendo, cuidados, pela vibração, de Nossa Senhora, para poder, desenvolver, os seus caminhos, preste atenção, que em meio, a tantas, crises, que há no mundo, as igrejas, estão sempre, cheias de gente, porque as pessoas, vão buscar, o conforto, da alma, mesmo, aqueles, que um dia, falaram, que não, acreditavam, em Deus, a necessidade, da alma, faz com que, ele busque, um ambiente, de paz, e as igrejas, oferecem, um ambiente, de paz, as igrejas, oferecem, um caminho, diferente, uma orientação, diferente, para que, você aprenda, amar, perdoar, prosperar, seguir, os que cuidam, da fé, resolvem, mais facilmente, os seus problemas, os que tem, de cuidar, da sua fé, resolvem, mais facilmente, todos, os problemas, materiales, mas, os que nunca, tem tempo, são, os que mais, trabalham, os que mais, perdem, os que mais, choram, os que mais, se revoltam, os que mais, apanham, da vida, o primeiro, investimento, é em você, na sua alma, e, o que é a tua alma, cabeça, coração, sentimento, razão, é isso, que você é, razão, e sentimento, sentimento, e razão, cuidando, do sentimento, a sua razão, vai te guiar, mas, se não cuidar, do teu sentimento, a sua razão, pode lhe fazer, cair, pode lhe fazer, perder, pode lhe fazer, sofrer, por isso, as casas, espirituais, estão abertas, por isso, as igrejas, estão abertas, para cuidar, dos teus sentimentos, é assim, que você, prospera, pois, é assim, que você, será feliz, cuidando, da tua alma, Deus bendiga a todos. Obrigado. 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 Obrigado.